Olá, e muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e esse é o Dash Dinheiro Digital. Você sabia que nós estamos passando pela maior revolução tecnológica da nossa geração, depois da internet? Nesse canal, tudo o que você precisa saber sobre palavras difíceis e complicadas, como criptomoeda, blockchain, moedas digitais, DAO, organizações autônomas descentralizadas. Como funciona tudo isso? Aonde baixar as carteiras criptografadas com segurança? Como operar? E na guerra das criptomoedas, eu vou mostrar para vocês que Dash é uma moeda muito superior à tecnologia do Bitcoin. Nesse canal, você vai encontrar todas as informações que você precisa para sair na frente. Privacidade na era digital, um direito civil seu, aonde você controla o seu dinheiro e você é o seu banco. A revolução digital do blockchain e dos DAOs, organizações descentralizadas autônomas, aonde um só existe se todos concordarem. Eu deixo vocês com uma frase muito famosa dos índios zapatistas, para mim nada, para nós estudos. E agora, o que é Dash? Você está assistindo isso provavelmente se perguntando o que é Dash? Ou talvez o que é uma moeda digital? Bem, Dash é dinheiro vivo digital. Dinheiro que circula em uma rede descentralizada, open source e altamente segura, similar a Bitcoin. Mas diferente da Bitcoin, é na verdade a primeira forma de dinheiro digital que funciona exatamente como dinheiro físico. Seu dinheiro não é controlado por um sistema bancário centralizado. Pelo contrário, é você quem controla de uma forma segura e prática, mantendo sob seu total controle. Isso significa que você goza de total privacidade em suas compras. E suas transações não podem ser rastreadas por quaisquer organizações ou por curiosidade de terceiros. De fato, suas informações ficam protegidas. Um outro grande benefício é que as transações podem ocorrer de forma instantânea, nada de esperas e nem demoras. O dinheiro muda de mãos imediatamente. Igual quando se faz pagamento com o dinheiro físico quando se faz uma compra. E como a Dash é verdadeiramente fugível, é a primeira forma de cash digital que funciona de verdade. Isso significa que Dash é menos privada, instantânea e muito segura. Na Dash, as taxas são extremamente irrisórias ou completamente inexistentes. Não há um banco intrometendo-se em tudo e te cobrando para guardar ou usar o seu dinheiro. Ao invés disso, é você quem tem o poder. Qualquer pessoa pode usar Dash em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Basta baixar a carteira digital gratuitamente para começar. Você pode comprar produtos e serviços para você, contribuir para projetos ou instituições de caridade, enviar dinheiro para família e amigos e muito mais. Tudo isso sem fronteiras. E isso é só o começo. Dash é cash digital.